Santo é meu nome, la fé no mar de nossa cucares se acolher Poundanda se pwenda shkenda faya, sa ni koukoukoukouso Tome no mi la fé, anou majinou sa cucares se acolher Poundanda se pwenda shkenda faya, sa ni koukoukoukouso Tome no mi la fé, anou majinou sa cucares se acolher Poundanda se pwenda shkenda faya, sa ni koukoukouko Tome no mi la fé, anou majinou sa cucares se acolher Que guanon café E a peixe mentira e queza de povo Qua yaga, yaga, yaga Que o santo é Yabo, yano, yano, yabo Nem capeste no migo de tela Na violeta não farei Com a non café E a peixe mentira e queza de povo Qua yaga, yaga, yaga Que o santo é Yabo, yano, yano, yabo Nem capeste no migo de povo Na violeta não farei E a peixe mentira e queza de povo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL